Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai você veio perto de mim, só que não pisou, tá? Vem, socorro Sim! Eu não sabia, papai Eu não sabia, papai Você fez um socorro Sim! Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Vai, você vai ter um mole Seu mole Seu mole vai Seu mole vai Toc, toc, toc Toc, toc 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 Toc